Este é o kit de cama Pérsia, aquele kit de cama que você fala eu quero, eu quero pra mim, então você vai ter, fica aqui no Shoptime todas as estampas são exclusivas, assim você olha e fala assim meu Deus, onde é que eu vou encontrar? Só vai encontrar aqui, não vai encontrar em outro lugar o fundo todo perolado e você tem diversas cores, chega pertinho pra você observar nós colocamos lilás, verde claro, nós temos o mostarda, tem vermelho, cor de rosa tudo isso numa estampa de muito bom gosto 150 fios de algodão, é muito algodão encorpado, durabilidade e você leva 7 peças pra casa, todos esses produtos que a gente coloca pra vender pra você é que vai fazer diferença no seu dia a dia são 7 peças, lençol de baixo com elástico todo perolado ou esse lençol de cima com a dobra feita aqui nós temos o edredom, dupla face, todo matelaçado, todo com costuras pra manter o recheio no lugarzinho, pra também dar mais durabilidade ao seu edredom do outro lado o edredom é liso, ele é todo perolado, parece branco mas não é ele é todo aí ó, no tom de areia e temos ainda as duas fronhas lisinhas e as duas capas com a estampa pérsia olha que bonito que é essa cama é especial, vai fazer diferença, vai deixar o seu quarto ainda mais confortável ainda mais agradável